Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu estou aqui para poder fazer um tour atualizado pela obra. Vou mostrar para vocês o que mudou desde o último vídeo e vou também conversar um pouquinho com vocês e contar algumas coisinhas que aconteceram, tá? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então, se vocês estão curiosos para saber tudinho, é só continuar assistindo. Hoje o que eu estou gravando para vocês, gente, é dia 25 de outubro de 2020. Nós ficamos muitos meses com a obra parada por coisas que aconteceram e também a pandemia entrou, falta de grana. E aí a gente ficou um bom tempo sem vir para cá. Porém, o que acontece? O pedreiro e o ajudante ficaram aqui na obra até finalzinho de agosto do ano passado, 2019. E a gente ficou um pouco endividado por conta disso. Então, a gente decidiu dar uma pausa na obra e que a gente voltaria com tudo em janeiro. E a gente focaria dentro da casa e deixaria o exterior de lado por um tempo. Então, em janeiro, eu comecei a gravar esse vídeo, gente, só que num formato meio como se fosse um vlog, sabe? Mostrando para vocês o passo a passo conforme as coisas fossem acontecendo. Só que eu fiquei um pouco na dúvida, eu não sabia se eu continuava fazendo dessa forma ou se eu permanecia fazendo da forma que eu fazia, que era depois de algum tempo. Eu vim aqui, mostrava tudo da casa e falava para vocês o que tinha acontecido, o que não tinha acontecido e mostrava o que já tinha mudado. Para esses pedaços que eu já gravei não ficar perdido, eu vou colocar todos eles para passarem agora. E aí vocês vão conseguir ver o andamento, também tiveram algumas coisas que nós compramos e aí nesse vídeo vocês vão conseguir já ver de cara o valor. E aí depois que passar tudo isso, eu volto aqui para poder a gente continuar e realmente fazer o tour para vocês. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E estamos aqui para mais um diário de obra, diário da construção, chamem como vocês quiserem. Eu estou aqui no carro, estamos saindo da casa do meu noivo agora, ele está ali na barraquinha esperando o frango assado porque a gente vai levar para comer lá, porque eu não sei se a mãe dele vai fazer comida. E aí agora a gente vai parar lá numa loja para poder comprar selante, acho que é selador, para começar a passar nas paredes porque estamos numa época de muita chuva e a gente está com medo de começar a dar infiltração. Porque a gente vai demorar para fazer todas as outras partes da obra, então a gente vai começar a fazer isso. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e se vocês estão curiosos para ver como é que vai ser esse dia, é só continuarem assistindo. Já compramos, gente! E aí, gente, as coisinhas e eu vou mostrar aqui o preço. Selador R$69,90, extensor R$36,90, kit pintura R$24,90 e mais um rolo com garfo de R$19,90. E agora a gente vai para a casa da... para a nossa obra, para começar logo a fazer esse rolo. E aí, gente, as coisinhas e eu vou mostrar aqui. E aí, gente, as coisinhas e eu vou mostrar aqui. Estou de volta para continuar com a atualização. Todos esses pedaços que vocês viram anteriormente eu gravei no mês de janeiro. E aí, depois disso, nós paramos de vir para a obra e nós voltamos a vir, se eu não me engano, no início do mês de agosto. Só que a gente estava mexendo com um buraco que fica aqui atrás da casa, que eu não vou mostrar no vídeo, tá? Não vai aparecer aqui no canal. Mas a gente precisava focar naquilo porque já era para ter sido feito há muitos e muitos e muitos meses atrás. E agora que o buraco está praticamente pronto, nós voltamos a nos concentrar no interior da casa. Agora eu vou fazer o tour para vocês, vou mostrar tudo que já foi alterado até o momento. Aqui na frente da casa não tem nenhuma mudança. É uma das partes que a gente só vai se concentrar e focar depois que o interior estiver pronto. E aqui na frente, na fachada da casa, também não tem nenhuma alteração. Eu acho, desde que vocês... desde o último que eu gravei, ó. Nós fechamos essa partezinha aqui, né? Toda a volta da casa estava aberto isso daqui, por conta da época que o pedreiro estava embolsando. Entrando na casa, a gente já vai direto para a sala e realmente não teve nenhuma alteração, tá? Desse jeito. Virando para cá, vai indo para a cozinha e virando para cá, sobra a escada que vai para o segundo andar. E aqui, vindo por aqui, tem um pouco de areia. Isso daqui foi uma alteração que nós tivemos que fazer agora no primeiro andar porque eu senti que tinha um buraquinho bem pequenininho aqui e aí o pai do meu noivo começou a pular aqui e sentiu que isso estava oco. Então, a gente precisou quebrar isso daqui. Provavelmente, a gente vai ter que quebrar um pouquinho mais aqui nessa volta para poder aterrar de novo, fazer o chão de novo e depois fazer o contrapiso. E foi bom ter percebido isso agora, né? Porque mais para frente, podia desabar e dar um prejuízo ainda maior. E aí, continuando, tá dessa forma, olha. As paredes estão do mesmo jeito. Nós ainda não fizemos o acabamento das janelas e das portas aqui no primeiro andar. Aqui já vai para a cozinha. Aqui à esquerda tem o banheiro do primeiro andar, que no caso será o banheiro das visitas e está desse mesmo jeito. E aqui tem os fundos da casa, olha. Está também do mesmo jeito. E subindo as escadas para irmos para o segundo andar, nós já vamos começar a ver as modificações que foram feitas. De início, a gente já vê de cara o contrapiso, gente. Nós fizemos o contrapiso. Daqui para lá já está tudo pronto. Ali já foi tirado o nível, então falta só preencher. Falta preencher essa bordinha aqui. E até ali já foi feito, tá? Então, seguimos aqui, subindo pelo corredor. Para quem não lembra, aqui nós temos o escritório e lá o quarto menor. Mas indo em diante, virando a primeira direita, nós temos o nosso escritório. E a alteração do escritório foi o contrapiso, que vocês já podem ver que já foi feito. Nós começamos a passar o selador nas paredes, só que o selador acabou nesse cômodo. Então, daqui para cá já tem selador na parede. E dali para cá ainda está faltando passar o selador, olha. Já passou também, ó. Aqui ficou faltando só esse pedacinho aqui para passar. E aqui nós já fizemos o acabamento dessa janela. Aqui tem que dar um jeitinho ali também. E aqui foi quebrado por conta da pedra, tá? A pedra tem que entrar um pouquinho aqui para poder dar firmeza. Então, foi necessário quebrar. Na semana passada nós fizemos essa partezinha aqui de baixo, o acabamento. E aí está faltando só tirar essa régua dos dois lados. E aqui, gente, como vocês já podem ver, essa daqui é a pedra que nós compramos. Nós compramos duas na semana passada. Essa daqui, gente, é a pedra verde ubatuba. Nós compramos na chatuba, tá? Só que na chatuba ela é vendida como pedra nero, sendo que não existe pedra nero. É verde ubatuba, tá? O tamanho é 1,25 por 17 e 2. Nós compramos duas pedras. Uma está lá no quarto menor, que eu já vou mostrar para vocês. E essa daqui seria para cá. Só que o que acontece? Isso daqui ficou muito largo. Ficou exatamente 17 centímetros. E tem que passar um pouquinho, sabe? Então nós vamos encomendar, vamos mandar fazer uma marmoraria. Inclusive eu já fiz até orçamento em duas marmorarias. E nós vamos encomendar uma com 19 centímetros. Porque aí fica um centímetro para cá e um centímetro para lá. Mas aí mais para frente, quando ficar pronto a pedra, eu gravo para vocês, tá? Saindo do escritório, a gente dá de cara com o quarto menor. E aqui o quarto menor nós temos de alteração o contrapiso, que já está feito. Todas as paredes daqui já estão com o selador e dão referente à parede. Falta só passar a massa corrida e depois pintar. E essa janela aqui também já foi feito o acabamento. Tá faltando só dar uma acertada aqui. E nós também quebramos. Só que essa janela aqui, gente, nós já conseguimos colocar a pedra, tá? Olha aqui, gente. Ai, gente, essa pedra é linda demais. Ela já tá no lugar. Tá precisando só fazer o acabamento aqui, olha. Nesses ladinhos aqui. Nesses dois ladinhos aqui, ó. Vocês conseguem ver o que fazia esse acabamento? Precisou quebrar, né, para colocar aqui direitinho. Deu um trabalho para conseguir colocar essa pedra. Quem me acompanhou aqui no ano passado sabe que nós colocamos um pedreiro e um ajudante. Eles ficaram aqui por quase dois meses. Quase não. Por quase três meses. E aí eles fizeram todo o segundo andar. Sério, gente. Eles levantaram todas as paredes, embolsaram por dentro do segundo andar, por dentro do primeiro andar. Eles embolsaram por fora da casa toda. Eles fizeram também, colocaram as tomadas, bateram a laje do segundo andar. Eles fizeram praticamente tudo. Só que eles simplesmente exageraram na quantidade de tomadas no segundo andar. Eu não sei se eles, sei lá, viram que tinha aquelas caixinhas de tomadas sobrando e acharam que podiam sair colocando, sabe? Mas eles exageraram muito, principalmente nesse quartinho. Então nós estamos retirando algumas tomadas, outras eles vão ficar em uso mesmo normal e algumas também vão ficar com espelhos. Porque caso, futuramente, seja necessário ter uma tomada ali, é só a gente tirar o espelho e colocar o negocinho direitinho e dá para usar. E saindo do quarto menor, fim do corredor, aqui nós temos o escritório. E seguindo no corredor, nesse pedacinho aqui, gente, nós vamos fazer uma escada que vai para o terceiro andar. E sim, nós teremos terceiro andar. Porém, essa escada a gente só deve fazer em dezembro, se eu não me engano, tá? Porque a gente precisa fazer algumas coisas aqui dentro antes. E aí, indo para cá, nós entramos no nosso quarto, que no caso é o nosso porto seguro, nosso ambiente. E aqui, gente, não foi feito ainda o contrapiso, tá? Nem aqui do quarto, nem da varanda, nem do closet e do banheiro. Aqui no quarto, o que foi feito, né, de alteração, foram as paredes que nós já passamos o selador. Tanto aqui nas paredes do quarto, quanto nas paredes da varanda. Aqui no quarto, nós também estamos precisando mexer com as tomadas. Por exemplo, a litmo é uma tomada desnecessária, porque vai ficar exatamente atrás da cabeceira da cama e a gente não vai usar. Nós vamos mudar essa tomada aqui, vai ter que chegar ela um pouco mais para cá. Não sei para que eles colocaram duas tomadas aqui, de 4x4 naquela parede. Então, nós precisamos mexer com isso. Isso daqui tem a partezinha da luz, né, o canduíte. Aqui é a parte onde vai ficar a TV. Então, ali tem tomada, ali também tem tomada. Essa varanda, gente, eu não sei exatamente o tamanho, tá? Eu acho que aqui é 3 e aqui, se eu não me engano, é 1. Foi isso que eu coloquei na planta. Eu só não sei se eles seguiram exatamente essa medida. E agora, indo para o closet, a alteração que foi feita aqui também foi nas paredes, tá? Que foi o selador que nós já aplicamos. O closet, gente, ele não ficou grande, tá? Ele ficou num tamanho bom para a gente, não vai ficar apertado. Provavelmente, eu estou pensando em colocar armário só aqui, ó, nessa parede. E aí, coloca ali em cima também e aqui em cima também. E aqui, entrando no banheiro, nós não fizemos alteração nenhuma. E, gente, esse banheiro ficou enorme. Se eu soubesse que ele ficaria tão grande assim, eu teria colocado ele, sei lá, até aqui assim, mais ou menos, diminuído. E aumentado um pouco mais o espaço do closet, né? Mas tudo bem, a gente vai conseguir aproveitar com os armários. Eu coloquei a câmera apoiada na pedra aqui do quarto menor, porque vai ficar um pouco melhor para a gente poder conversar. Eu vou falar sobre algumas coisinhas que eu acredito que vão surgir algumas dúvidas em vocês. É sobre o terceiro andar. Nós teremos sim o terceiro andar, porém ele só vai começar a ser construído no ano que vem. E provavelmente só depois da nossa mudança, tá? Temos planos para o terceiro andar, só que não é... Como é que eu posso explicar para vocês? A gente não precisa que ele esteja pronto para a nossa mudança. Então, ele vai ficar só para o ano que vem. E nós decidimos que nós iremos nos mudar. Nós não sabemos como que a casa vai estar até a nossa mudança. Mas a gente decidiu que a gente vai se mudar do mesmo jeito. Independente de como ela esteja, independente do que esteja faltando para terminar. Então, por isso que a gente está focando o máximo possível. A gente está vindo para a obra todos os domingos para tentar terminar o máximo de coisas possíveis. Para não estar faltando tanta coisa quando a gente se mudar. As pedras dos outros cômodos nós vamos precisar fazer. Aquela pedra que está lá no escritório, que não coube no escritório, ela vai para a cozinha. Tem duas janelas na cozinha, mas vai ficar na janela que vai ficar em cima da pia. Porque lá deu certinho. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deem joinha aí no vídeo. Se inscrevam no canal. Deixem aqui nos comentários ideias para os próximos vídeos. O que vocês acharam do vídeo de hoje. O que vocês acharam da nossa casa. Da nossa futura casa. E eu quero que vocês me respondam qual é o formato de vídeo que vocês querem para o Diário da Obra, tá? E eu preciso que vocês me respondam porque a partir do próximo domingo... Não, no próximo domingo eu vou viajar. Mas daqui a dois domingos nós vamos voltar a focar na obra. E aí não para mais até a mudança, tá gente? Então já comentem aqui embaixo para eu poder saber. Que se vocês quiserem que eu grave todo o processo, já começa a gravar a partir daqui a duas semanas, tá? Ou comentem qualquer coisa que eu vou amar ficar papiando com vocês. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Encontro vocês no próximo. Beijinhos. Tchau!